Oiê, tudo bem? Aqui é a S.S. Sims e hoje vamos começar mais um vídeo de The Sims e é mais um vídeo do desafio do lixo ao luxo. E a gente tá aqui com a Olivia e ela tá jogando xadrez, porque no último vídeo eu não sabia, né, eu comentei que eu não sabia se o xadrez aumentava a diversão. E aí vocês comentaram lá e falaram que aumenta a diversão sim, então eu deixei ela um tempinho aqui jogando xadrez porque a diversão dela tava bem ruim mesmo. E já até tá no nível 2, de tanto tempo que ela não deixei aqui jogando, porque tava bem ruim tadinha. E agora eu acho que eu só vou colocar ela pra conversar com alguém porque a social dela tá bem ruim e a gente vai pra casa ou procurar, não, acho que é melhor a gente procurar alguma coisa aqui porque eu acho que as coisas já tão crescendo. Aquelas plantas que eu tentei ver no último episódio, tipo essa daqui, é, errei. Tô crescendo, não. Gente, quero falar uma coisa pra vocês que eu geralmente falo no final do vídeo, mas eu vou começar a falar no começo, porque eu acho que é melhor. Ai, aqui uma... Pra vocês, se vocês estão gostando dessa série, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, pra vocês não perderem nenhum episódio de Do Lixo ao Luz com a Olivia, dessa saga com ela, tadinha, que ela tá sofrendo. Nem tanto dela, tá até aqui bem. E também eu vou deixar aqui no link da descrição e vou deixar aqui na tela também o arroba do Instagram do canal, se você quiser seguir lá também. E é isso, tem o Twitter também, vou deixar tudo aqui na descrição, no link, pra vocês, se vocês quiserem seguir. Ai, tem boca de dragão aqui. Vou colher, colher a boca de dragão. Viu, já tá tendo muita coisa, os negócios já tão crescendo bastante. Essa pessoa bem que podia fazer uma comida, mas ela tem. Até que ela tem. Aquele último cachorro quente... Ah, estragado aqui. Ah, e também me falaram que era pra eu não vender as rãs pra procriar, que elas valem mais. E essa daqui como é incomum, eu não vou vender não. Aí se ela pegar outra incomum, eu já vou botar pra... Que que é isso? Cavar, vai cavar. Eu já vou colocá-la pra procriar. Deixa eu ver se eu acho alguma outra rã aqui. Ai, tem isso. Morangos. Eu acho que é morango com boca de dragão, que dá a pitaia, né? Que é uma das mais caras. Vamos colher. Colher tudo. Ai, que tô amando, que agora já tem várias coisas pra gente colher aqui. Tem isso daqui também, é boca de dragão, né? É. Acho que a maioria é boca de dragão, morango. E lá na nossa casa também tem várias coisas pra colher. Porque da última vez... Ai, tadinha. Tem muita coisa pra ela fazer. E ela já tava ficando com sono. E a social dela tá ruim também. Ótimo. Ótimo. Eu só fico muito nervosa quando esse negócio começa a cair. Quando eu tô jogando em off, eu sempre gosto de, tipo, tá saciando todas as vontades dos Sims. Todas as horas. Então, eles sempre ficam verdinhos. E eu nunca tinha jogado o desafio do lixo ao luxo, né? Então, eu fico um pouco nervosa quando os negócios começam a cair aí. Mas eu acho que eu tô num caminho bom. Vocês falaram nos comentários que ela tá até que bem. Então, eu tô feliz. E eu não sei o que eu faço com esse cachorro quente aqui. Se eu... O que que é isso? Rocha fóssil. Isso dá pra vender. Eu não sei se eu... Sei lá. Vendo. Porque tá estragado. E outra coisa que eu quero fazer hoje é comprar a barraca pra ela conseguir dormir no lote dela. A barraca que vem com o... Ai, como é que é o nome? Retiro ao ar livre. Eu quero comprar a barraca que vem pra ela conseguir dormir lá. Ter uma noite de sono digna, tadinha. Porque ela tá dormindo em banco de praça, coitada. Bom, ela terminou de colher os negócios que eu coloquei pra ela colher aqui. E já pegou outra RAM que eu posso procriar. Ai, eu tinha colocado ela pra conversar com essa moça. Ela não quis. Então, não vamos. Vamos conversar com essa daqui. Apresentação amigável. Porque a social dela tá ruim. E a energia também. Só que a energia... Eu acho que eu vou colocá-la pra dormir quando a gente for pra casa. Pra eu poder comprar a barraca dela e ela dormir melhor. E eu também vou, antes de ir embora, no banheiro. Pra ela melhorar a higiene. Porque tá bem ruim. Eu vou colocá-la pra conversar aqui um pouquinho. Pra ela melhorar um pouco a social. E ficar um pouco mais felizinha, né? Tadinha. Ai, eu vou parar. Porque a energia dela tá bem ruim. Eu vou só colocá-la pra ir no banheiro. E a gente vai voltar pra casa. Pra... Pra dormir. Coitada. Porque ela tá morrendo de sono. Só que ela tá podre. A higiene dela tá muito ruim. Então eu vou no banheiro. E outra coisa que eu queria também fazer nesse episódio. Que me falaram. É colocar só a estrutura do telhado. No lote dela. Porque é de graça. Se você colocar só um telhado, é de graça. E aí protege ela da chuva. E de neve. E dessas coisas. E eu acho que é importante também. Porque no último episódio eu fiquei meio... Assim, eu até falei. Que eu tava com um pouco de medo dela morrer de raio, né? Alguma coisa assim. Então eu acho que eu vou fazer isso também. Do... Vou botar ela pra escovar o dente. Vou fazer isso do... Do telhado também. Que eu acho que é uma boa. E é de graça, né? Então... Suave. Eu vou botar lá junto com a barraquinha. E a gente vai ver, né? Na verdade, quanto que é. Porque a gente não tem muito dinheiro, não. Eu não sei quanto que é a barraca. Então eu vou lá... A gente vai lá no lote dela e descobrir isso agora. Bom, gente. Eu vou colocá-la pra ir pra casa dela. Que não tem nada, coitada. Mas agora vai ter alguma coisinha. A gente vai... Vai fazer alguma coisinha lá. Bom, chegamos na casa dela. Ela botou roupa de frio. Caraca, ela tá muito ruim de sono. Ai, meu Deus. Mas tá. Ela colocou roupa de frio. Porque tá... É, tá frio. A gente tá na primavera. Tudo bem. Aqui ela tinha só uma coisinha. Vamos já plantar. Temos muita coisa pra fazer aqui. Aqui tá a barraca. Nossa, é 420. A gente não tem ainda. E tem as caixas, né? De comida. Caraca. Tá, a gente não tem ainda. Eu acho que eu vou vender essas coisas aqui. A gente vai ter... Ah, 140 essa pedra aí. Pronto. Já conseguimos o dinheiro da barraca. Então eu já vou comprar. Vendeu ou não vendeu? Vendeu. Vou comprar já. Porque ela tá muito mal de sono, coitada. Então... Ela precisa... Dessa noite bem dormida. Porque a última noite dela foi dormindo no banco de praça. Eu acho que ela fica aqui em cama, não é? Não sei. Eu achava que era. Mas é só eu pesquisar. O barraco aqui. E tá. E agora a gente consegue comprar. Graças a Deus. Deixa eu ver uma bonitinha. Comprar essa. Gostei. De oncinha, né? Bonitinha. Gostei. E depois eu queria também comprar o... Aquela caixa, né? Pra gente conseguir comida. E também conseguir colocar algumas comidas dentro. Eu não sei se consegue, mas... Enfim. Já vou colocá-la pra dormir aqui. Porque, né? Tadinha. Vai dormir, minha filha. Você merece. Eu nem melhorei tanto a higiene dela assim. Porque ela realmente tava morta de cansada. Ela acabou de acordar aqui podre de suja. Eu acho que podre não é um percílio tão grande assim. Ela só vai ficar desconfortável. Só que... Ai, vem aqui. Ela vai relaxar. Não, você não tem tempo pra relaxar. Olivia, você tem muitas coisas pra fazer. Você tem que plantar isso tudo. Ai, ela tá morrendo de fome. Eu acho que eu vou botar ela pra comer uma... Um negócio desse daqui. Estragado mesmo. Mas é porque ela tá com muita fome. E a gente não vai encontrar comida agora. E nem conseguir comprar aquela caixa agora. É dos anos e pouco. E a gente tem... Tá com 106. Então... Vai comer estragado mesmo. Me desculpa. Mas pelo menos a sua fome tá aumentando. Olha só. E depois eu vou botar já pra plantar esses negócios aqui. Junto com o morango. E também vou botar ela pra procriar as rãs. Não posso esquecer. Que é uma rara e a outra... Eu acho que eu nem mostrei pra vocês, né? Uma é rara e a outra é incomum. Então eu acho que vai... Dar uma outra rã boa. Eu espero, né? Que dê uma rã boa. O cara morango, gente. Tem muito. Acho que eu peguei 20 e poucos morangos. Ótimo, né? Mas eu acho que boca do dragão dá mais dinheiro. Mas aí depois... Comeu, Olivia? Come. Ela demora muito, cara. Come logo. Gente, ela tá podre. Tadinha. Depois talvez a gente vá na academia e melhore isso um pouco. Ela tava plantando aqui os negócios e começou a nevar. O que eu disse no primeiro episódio. Eu achei que ia demorar, que ia vir só no inverno, mas... Já veio. Então eu acho que eu vou... Eu vou colocar o telhado. Ai, gente. Eu tenho medo. Porque aí ela começa a congelar e eu não sei se ela pode entrar na barraca. Então eu já vou colocar o telhado. Pelo menos. Pra ela não congelar. Eu vou só esperar ela terminar de plantar. Aqui também eu já vou e ajeito as plantas aqui. Que ela bagunçou tudo, né? Bom, ela terminou. E eu já vou colocar o negócio aqui. E também pra proteger as plantas, né? Porque elas não crescem, eu acho. Na neve, não sei. Enfim. Vou colocar aqui. Bom, gente. Eu ia fazer a estufa sem ter porta, né? Só puxando isso daqui assim. Só que eu achei melhor fazer desse jeito. Porque eu não sei se ia ser muito funcional daquele jeito. Pra as plantas crescerem. Então eu decidi fazer desse jeito. E coloquei uma portinha aqui. É a porta mais barata. Ó, 50. Essa daqui. E agora a gente tá com 56. Bem pouquinho, eu sei. Mas a gente vai melhorar isso. Eu vou colocar ela já aqui pra... Pra eu testar. Pra ver se isso funciona mesmo. Vai regar isso tudo aqui. Ela tá pensando de muita coisa, né? Mas vai regar tudo. E aí depois eu vou na... Na academia com ela. Que a gente já melhora a social, a higiene. E a fome... Ah, a fome ela acabou de comer, né? Então... A fome tá suave. Deixa eu mudar a câmera aqui pra do DCMIS 4. Porque eu não sou muito acostumada com a do 3. Pra fazer gameplay. Prefiro a do 4. Ela vai regar tudo. E aí a gente vai lá na academia. Tá, a Olivia começou a ficar muito desconfortável pra fazer qualquer coisa. Então eu já vou mandar ela pra lá, pra academia. Pra ela melhorar um pouquinho a higiene, a bexiga, essas coisas. Pra ela ficar um pouquinho melhor, né? A gente chegou aqui na academia. E ela tá bem ruim, tadinha. Então eu já vou lá pra cima e colocar já no... Vou botar ela pra vir fazer um pipizinho antes. E depois pra tomar banho. Porque... Coitadinha, tá precisando. Vai lá, Olivia. Vai lá. Faz o que você precisar. Eu não sei se tem alguma coisa pra gente aumentar a diversão dela aqui. Ah, eu falei que eu não sabia se tinha alguma coisa pra melhorar a diversão. E eu encontrei esse ringue. Não sei se é ringue o nome. Pista. De patinação. Então eu vou colocar ela aqui que eu acho que melhora bastante. Vem patinar. O que foi que você tá triste? Tadinha, gente. O que aconteceu, Olivia? Ah, porque a social dela tá ruim. Olivia, a gente vai melhorar. E juro pra você que a gente vai conseguir. A gente vai precisar por essa fase. É só uma fase. E ela nem tomou banho. Eu tinha colocado ela pra tomar banho. Ela não tomou banho, não. Tá, a gente pode voltar. Subir depois e tomar banho. Deixa eu aumentar um pouquinho a diversão dela. Pra ver se ela não fica mais triste, tadinha. Ela é tão querida. Não é pra ficar triste. Enquanto isso, eu já vou ver se eu acho alguma coisa. Ah, e tem a rã, né? Que eu esqueci de botar pra procriar. Esqueci. Foquei lá no nosso lugarzinho. Na nossa plantação lá em casa. Esqueci de botar a gente pra procriar. Meu Deus, ela tá de toalha. Como assim, Olivia? Como assim você vai patinar de toalha? Eu tenho que ver se realmente melhora a diversão dela. Melhora. Tudo bem. Então a gente tem que arrumar também alguém pra conversar. Tem que melhorar todas essas coisas nela. Porque ela tá muito ruim, tadinha. Ela parou de patinar aqui sozinha. Porque ela já tá fedendo de novo. Então eu acho que a gente vai lá pra dentro da academia. O que foi que ela tá pensando em coração quebrado assim, gente? Olivia tá ficando doida. A gente vai lá pra academia. Eu vou botar ela pra conversar com alguém. Pra trocar uma ideia aqui. Porque... Tá se sentindo muito sozinha. Ele é treinador. Eu não sabia que tinha essas coisas. Treinador de academia. Eu não sabia. Vai lá, Olivia. Vai. Ela vai conversar com o Dom Lotário. Pra você melhorar um pouquinho. Que você tá mal, querida. Mas eu acho que ele não vai querer conversar com a gente. Porque a gente tá podre. Tá fedendo. Ele não vai querer falar. Não vai querer papo. Todo mundo vai começar a ficar desconfortável aqui. Porque ela tá fedendo. Mas é só pra ela ficar um pouquinho feliz. Porque ela tá triste. Meu Deus. Brotou uma mulher pelada ali. Vocês viram? Ai, ela saiu. Mas brotou ali. Cara, eu já tô começando a ficar nervosa. Porque ela tá precisando de tudo. Vai. Vai tomar banho. Tudo cai. O negócio sobe. Já cai de novo. Eu consegui melhorar um pouquinho a social dela. Porque ela tava muito assim por causa do banho. Toda hora ela tava cancelando a ação. E querendo subir pra tomar banho. Então, deixa ela vir aqui tomar o banhozinho dela. E ela tá com fome. A gente ainda tem aquele cachorro quente. No inventário. Mas agora ele já tá mais do que o podre. Só que eu acho que ela vai ter que comer isso mesmo. Antes eu vou botar ela pra procriar essa rã aqui. Porque já adiei demais. Vamos procriar a rã com a outra, né? No caso. Botar ela pra aqui. Pra eu criar com rã berinjela surfista. Vai ser essa mesma. Ah, pelo menos a bichinha já tá animada agora. Não tá ruim, né? Não tá de todo mal. Acho que ela botou tucha breve. Mas eu quero deixar verdinho. Bem verdinho. O negocinho ali de higiene dela. Vai, Olivia. Acho que eu só vou procriar essa rã. E já vou terminar o episódio de hoje. Que a gente já fez muitas coisas. Já criou um cantinho pra ela na casa dela, né? Pra ela não passar sufoco com chuva, com neve, com nada disso. E também compramos a barraca dela. Que foi muito bom. Que vai melhorar muito com a energia dela. Porque tava caindo muito rápido. E o cochilo não tava sendo suficiente pra gente. Então já vai... Vai procriar sua rã. Ela cancelou. Pra comer. Ok. Ela desceu aqui comendo pra conversar. Só que eu já vou colocá-la pra procriar de novo. Porque ela não me... Ai, obedeceu sim. Tá aqui. Rã de girassol. Incomum. Será que tem... 125? Eu acho que eu vou procriar essas duas aqui. Ai, não posso. Procriar com a iniciativa. Tá, vou ir procriando. No próximo episódio, então, eu vou procriar de novo. Porque já ganhou uma aqui de 125. Rara. Mas acho que a gente ganhou foi essa, né? Rã de girassol. Porque eu não tô lembrada dessa, não. Mas tudo bem. Tá dando dinheiro. Tá bom. Ela tá comendo ali o cachorro quente e podre dela. Tadinha. Mas eu acho que a gente vai terminar esse episódio por aqui. As necessidades dela ainda estão mais ou menos. Então, se você gostou desse episódio, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal, como eu já falei lá no começo do vídeo. Instagram, Twitter do canal, todos aqui na descrição. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri